Bolsonaro vira piada na elite do poder e Temer cai na gargalhada após imitação feita pelo filho de Paulo Marinho. É sobre este assunto que eu vou tratar neste boletim 247 hoje, que é terça-feira, dia 14 de setembro, e vou começar compartilhando com vocês matéria, que é nosso atual destaque no site Brasil247, que dá mais detalhes a respeito desta piada da elite. Bolsonaro virou piada na internet ao ser imitado pelo comediante André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho. Na apresentação, o humorista fez referência ao fato de Michel Temer ter sido chamado para diminuir os atritos de Bolsonaro com o poder judiciário, principalmente com o STF, depois dos atos golpistas do 7 de setembro. Participou também deste almoço, deste jantar, na verdade, o empresário Jorge Unes, que é amigo íntimo de Temer, além do especulador Najinarras. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo em questão que bombou nas redes sociais. O vídeo é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta manhã. Tanto que é amigo Brasil, estou acostumado só com leite condensado, senhor. E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer a vocês demais, porque tu salvou o careca aqui, levando a irmão roda, porra. E essa cartinha que eu fiz em mim, tua, parece, eu achei ela meio infantil, eu meio marido, eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque eu, cadê a parte que eu combinei contigo, de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de rolar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na praça das três poderes e dar de chibata no clube, parejando de rolar? Assim não vai dar. Mas, já que tu me salvou aí, você está acreditado junto ao meu governo aí. E quanto quiser, tu só pode me ligar aí, que eu te recebo aí com o meu copicho aí, que vão estar prontos aí pra botar a pente vermelha pra você aí, tá ok? Mas, falta, pra você. Tanto, creme branco, foco. Então, este foi o vídeo que viralizou nas redes sociais. Os internautas ressaltaram, né, como é o assunto mais comentado do Twitter nesta manhã, os internautas fizeram diversas postagens apontando que essa foi a elite aí, né, essa foi a elite do poder, que agora dá gargalhada, né, tá aí num lugar extremamente chique, né, um castelo, parece um castelo, né, aristocratas rindo num castelo, enquanto a população não tem motivo para dar risada, a população padece sem acesso à renda e sem acesso aos alimentos, né, então, assim, o Brasil vive uma crise profunda, e com certeza essa elite, que tem aí o Michel Temer como representante, foi, tem, né, as suas mãos sujas de sangue por ter colocado o Bolsonaro no poder, então, os internautas ressaltaram isso. Inclusive, a única pessoa que usa máscara nesse vídeo é o garçom, enquanto todos aí estão aglomerados sem o uso de máscara. Este foi o boletim, seu boletim 247, a gente volta em breve com mais informações, e eu fico por aqui, uma ótima terça-feira para vocês. Tchau, tchau.